Está pensando em sair do Brasil para morar em outro país? Buscar uma vida nova, horizontes novos? Se sim, senta aí que eu vou te contar algumas coisas que você precisa saber antes de você decidir fazer essa viagem. Pegue seu cafezinho e vamos ao vídeo. Eu sou a Vima de Vélez e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Bom, para quem já me conhece sabe que eu morei na Itália por alguns anos, então me mudei do Brasil para a Itália, depois da Itália para os Estados Unidos. Foram duas mudanças completamente diferentes, mas eu vou contar a minha mudança e a minha decisão para a Itália e coisas que eu passei por lá e que talvez teria sido um pouco diferente se eu tivesse buscado algumas informações antes de eu me mudar. Até porque muitas pessoas pensam, não que eu pensava assim, tá? Mas muitas pessoas pensam que morar em outro país é tudo muito bom, é tudo muito fácil. Não vou ser negativa a esse respeito, é claro. Mas a gente tem que ser realista que é uma mudança que você vai fazer na sua vida e como toda mudança, exige sempre um pouco mais da gente, tá? Mas antes de tudo, já clica em gostei para mim. Se você tiver alguém que você conheça, algum amigo, uma amiga, algum parente que está pensando em mudar, sair do Brasil, buscar novos horizontes, marca ele aqui embaixo, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. Vou deixar elas todas aqui para vocês, é tudo Viu Mandeveles, só no Twitter que é Viu Mandeveles, tá bom? E claro, se você caiu aqui de paraquedas e se identificar comigo, não sai sem se inscrever, tá bom? Bom, gente, primeira coisa que eu aconselharia você... É lógico que se fosse bom, não era dado, mas... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu dou mesmo assim. Tente não deixar nenhuma dívida no Brasil. Mas se você já está endividado, né? Então, tipo assim, tem casos e casos, tá? Mas se você for com dívidas para essa pessoa que você vai ficar devendo ou para a empresa, enfim, para quem você ficar com essa dívida, converse com eles para você começar a pagar depois de uns 3, 4 meses que você já está no país de destino. Porque quando você se muda para um outro país, principalmente se você não conhece tantas pessoas que já estão lá, pode ser que você consiga um emprego já de imediato, pode ser que você demore um pouco de tempo para conseguir esse emprego, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. É, realmente. Mudando de um país completamente diferente do seu e talvez com uma língua que você ainda não consiga dominar. Então, já converse com a pessoa que você vai ficar devendo, se caso você fique devendo alguma coisa, o ideal seria não dever nada, ir embora sem dívidas. Mas, se não é possível, converse com a pessoa que ela te dá um prazo maior para você começar a pagá-la, ok? Dica número 2, gente. No dia que você decidir ir embora, anote no caderno quais são os seus objetivos naquele lugar. Vai com esse foco. Eu vou para ficar 2 anos porque eu quero comprar uma casa na praia e eu vou ganhar tantos por mês. Se organize nesse sentido e tenha esse objetivo. O meu objetivo, quando eu fui para a Itália, foi porque eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana, que a minha mãe veio de família italiana. Então, se eu fosse esperar no Brasil, eu iria esperar em torno de uns 10 anos, talvez, não sei. Mas, se eu fosse para a Itália com a documentação, em 3 meses eu pegaria a cidadania. Então, eu fui com esse objetivo. Chegando na Itália, quando a gente abriu o processo, o que aconteceu foi que uma das certidões, acho que foi da minha bisnona, estava com o sobrenome errado. Então, eu tive que esperar aí um processo no Brasil. Esperar aí, acho que, não me lembro quantos meses a gente esperou, mas foram vários meses esperando. Então, eu peguei o documento, ao invés de 3 meses, eu peguei ele em 1 ano e 3 meses. Demorou aí, atrasou 1 ano nesse processo todo. Mas, como o meu objetivo era pegar a cidadania, eu fiz de tudo para ficar lá, para me conseguir esse documento. Eu tinha a passagem de volta e nos primeiros meses foram bem, bem, bem difíceis na Itália. Vou contar um pouquinho mais para frente do vídeo. Como eu tinha ido com esse objetivo, até em 2006 eu creio que não dava para comprar a passagem online. Eu creio que não, não me lembro, tá, gente? Mas eu comprei com a agência, então eu tinha o papelzinho. Eu ia voltar embora, porque foram muito difíceis os primeiros meses na Itália. Só que, teve um dia que eu cheguei em casa, era meia-noite, e chorando, eu abri a gaveta, peguei a passagem na mão, quase que eu ia fazer as malas para voltar embora. Mas, eu pensei comigo, eu vim para cá para pegar essa cidadania. Não vai dar certo para me pegar nesses 3 meses, mas eu vou ficar aqui até eu pegar. Rasguei a passagem, porque se eu não tivesse rasgado, talvez eu teria voltado para o Brasil. Mas, como eu falei para vocês, eu fui com um objetivo, e o meu objetivo era pegar a cidadania, e eu não iria sair de lá sem esse documento. Então, uma coisa que eu sugiro a você, vá com um objetivo. Coloque isso na sua cabeça antes de você viajar. Dica número 3. Não sei nem quantas dicas vão ser, mas... Nossa... Se você conseguir aprender um pouquinho da língua, um pouquinho do idioma do país onde você vai morar, seria o ideal. Porque isso foi uma outra coisa que aconteceu comigo na Itália, foi que no primeiro trabalho que eu consegui, nesse restaurante, eles perceberam que eu não falava italiano, lógico. Eles me pagavam um pouquinho mais da metade do que as outras pessoas recebiam, tá? Eles sabiam que eu estava à espera do documento, e eles fizeram isso comigo. Então, se você puder aprender um pouquinho do idioma, seja onde você for morar, mas aprenda um pouquinho do idioma, porque pode te ajudar muito nos primeiros meses, tá bom? Dica número 4. Tenha contatos. Faça amizades com pessoas do local que você vai se mudar, tá? Se for para os Estados Unidos, faça amizade com americanos. Eu fui para a Itália, tentei fazer bastante amizade com os italianos. Cuidado também, né? Porque às vezes a gente está carente e quer amizade de qualquer pessoa. Tenta fazer amizade com pessoas que tenham mais a ver com você. E faça pouquíssimas amizades com pessoas brasileiras. Eu digo no sentido assim, veja bem as pessoas com que você faz amizade quando você se muda. Tem muitas pessoas boas? Tem. Tem as pessoas que querem te ferrar? Tem também. Infelizmente tem. Não vou dizer que são só brasileiros, tá? Por favor, não me levem a mal. Eu acho que pessoa desse tipo tem em todo lugar. Eu sei porque eu moro aqui em Boston, eu já morei na Itália. São duas culturas completamente diferentes. São pessoas diferentes, mas você encontra pessoas que são boas e pessoas que não são. Não é só porque são brasileiros. Mas tem pessoas que sempre querem passar por cima de você pra conseguir conquistar as coisas que elas foram buscar. Enfim, esse tipo de coisa pode acontecer. Eu, graças a Deus, quando eu me mudei, nos primeiros... Nesses três meses que foram difíceis, com os italianos que estavam lá. Na verdade, esse restaurante era de Nápoles. Às vezes até me tratavam com um pouquinho de grosseria. Mas os brasileiros que trabalhavam lá, a Bete, a Joyce, o Darlan... Um beijo pra vocês, tá? A Jadna e... Gente, tem até mais, mas eu esqueci os nomes aqui. Mas fiz amizade com essas pessoas. Tem algumas que até hoje eu tenho em contato com elas. E isso é maravilhoso, porque foi a amizade que eu fiz e que eu carrego comigo até hoje. A gente não se vê todos os dias, é claro. Mas a gente sempre conversa pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Então isso é muito bom fazer esse tipo de amizade. Mas o ideal seria você fazer amizades também, até pra ajudar no idioma com pessoas da região de onde você se mudar. Depois de três meses eu consegui um outro emprego, que a maioria das pessoas eram italianas. Então eu moro italiano em dois meses, fluiu, assim, deu um salto enorme. Tanto que quando eu comecei a falar o italiano mesmo, porque eu trabalhava bem na frente do balcão, então eu conversava com os clientes diariamente. E eles achavam que eu era do sul da Itália, ao invés de achar que eu era de um outro país. Então é bom até pra você desenvolver o idioma, ter amizades, ter contatos. É super, super, super importante. Tá ok? Número 5, não tenha vergonha. Quando eu digo não tenha vergonha, é no sentido não tenha vergonha de pedir emprego, de falar o idioma errado, principalmente se é com as pessoas da região, porque eles te corrigem. Quando eu comecei a trabalhar no segundo restaurante, as meninas muito bem educadas, muito bem estudadas, me corrigiam sempre quando tinha algo que eu falava de errado. Então foi assim que eu conseguia aprender mais. Não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de pedir emprego se você precisar, tá? Porque timidez é uma coisa que se você vai morar fora do país, trabalha timidez, porque se você for tímido, é mais complicado. Eu lembro que uma experiência que eu tive foi... Eu nunca tive vergonha de pedir emprego, né? Pra começar. Eu acho que ficar desempregada, ou ficar sem fazer nada, eu acho que eu nunca vou ficar na minha vida, porque se eu preciso, se tem algo que eu tô precisando, e que eu vou atrás, eu não tenho vergonha. E eu me lembro que eu tirava os pratos da mesa, porque como eu não falava em italiano, eles não deixavam eu atender o cliente diretamente. Então eu tirava os pratos depois que as pessoas terminavam de comer. Tinham bastante turistas, e tinham bastante pessoas que trabalhavam ali naquela área, onde tinha um restaurante. E eu via que sempre vinha um grupo de pessoas brasileiras, e eles gostavam de ser, na verdade, atendidos por mim. Tinham as pessoas que atendiam, faziam o pedido deles, mas depois eu ia, conversava, eu tirava os pratos e tal. Foi onde eu conheci uma gerente de um banco, de Milão, só que ela era brasileira. E eu, gente, falei pra ela com maior cara de pau, eu pegando assim, então pra outras pessoas não escutarem, eu fui pertinho dela, falei, olha, você sabe de alguém que tá precisando, de pessoa pra trabalhar, pode ser qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, mas se você souber, você me fala. Ela falou, olha, eu tenho uma menina brasileira, a Leila, também, um beijo, Leila, se você tá vendo esse vídeo, que ela trabalha na minha casa, e ela tem várias casas também, que ela limpa, e ela tá indo pro Brasil de férias, talvez ela vai precisar de alguém que ajude, né, nesse período, então vou te dar o telefone dela, você fala com ela. Eu liguei pra Leila, e a Leila, acho que me deu umas 7, 8 casas, gente, vocês não tem noção, assim, só que como eu trabalhava, no período do meio-dia, e no período da noite, no restaurante, eu falei, como é que eu vou me virar agora, pra limpar essas casas, se eu trabalho em dois períodos diferentes, num restaurante? Na mesma época, uma outra pessoa que eu conheci lá, ela soube de um restaurante que tava precisando de uma funcionária, que trabalhasse no balcão, como barista, e eu fui lá fazer entrevista, e eles já me pediram pra mim, já na próxima semana, começar. Então eu consegui esse emprego, e por coincidência, eles só precisavam no período da noite, então das 5 até meia-noite. Então o que eu fiz? Eu fazia duas casas no dia, e depois, à noite, eu trabalhava no restaurante. Então, gente, se eu tivesse vergonha, eu nunca iria pedir emprego, eu iria ficar infeliz naquele lugar, porque eu chorava todos os dias, sendo humilhada por esse tipo de pessoa. Eu sei que eu falei demais esse quesito, mas é, não tenha vergonha de falar o idioma errado, fale, porque é assim que você vai aprender, e não tenha vergonha de pedir emprego também. E a minha dica número 6, é, tenha paciência. Muita paciência. Porque, você morar em outro país, sabe aquele ditado que você tem que, engolir fel e produzir mel, é mais ou menos assim. Eu estou falando, nos meus primeiros 3, 4 meses, que eu morei na Itália. Eu chorava todos os dias, porque eu estava com saudade da família, porque eu descobri que o meu documento, não ia ficar pronto em 3 meses, porque eles me pagavam a metade do salário, que as outras pessoas ganhavam. Eu sabia que eu iria ter que ficar ali, mais de 3 meses. Então, tudo isso foi aflorando, a minha ansiedade foi aumentando. E eu me lembro que eu tinha, que a gente tinha um amigo, o Darlan, e ele falava que ele tinha que trazer um balde. Ai, que maldade, cara, isso não se faz. Ele dizia, vou ter que trazer um balde pra essa menina, porque ela chora todo dia, não aguento mais de uma, para de chorar. Gente, mas era assim, eu chorava todos os dias, por todas essas coisas que aconteceram, e eu não queria ficar naquele lugar mais de 3 meses. Então, assim, paciência, porque imprevistos podem acontecer. Você pode encontrar pessoas que, de repente, te humilhem. Você pode encontrar patrões que, te paguem e te valorizem, muito menos do que você merece. Você pode encontrar pessoas que, querem subir nas suas costas, para poder crescer. Então, tenha paciência. Porque se você não tiver paciência, já conhece pessoas que foram e não aguentaram, tá? Eu creio que você também que está me escutando, talvez conhece alguém desse tipo também, que foi, se mudou, estava lá, com aquele sonho na cabeça, chegou lá, ficou um mês e voltou embora. É por esses tipos de coisas, tá? Então, para você não desanimar, eu já estou esclarecendo, já estou aqui te dando um monte de dicas, para você se preparar nessa sua viagem, nessa sua mudança, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que, de alguma forma, esse vídeo tenha te ajudado. Se você conhece alguém que está pensando em viajar, marque, marque ele, marque ela aqui nos comentários, nas redes sociais. E também envie pelo WhatsApp, e agora dá para mandar pelo WhatsApp também os vídeos, que eles vão gostar com certeza de se preparar um pouquinho mais para a viagem. Se você gostou, clique em gostei para mim, deixe seus comentários aqui abaixo, porque o feedback de vocês é super importante. E se você se identificou comigo, é claro, não saia daqui sem se inscrever. Tem botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, porque toda quinta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, no Brasil, eu tenho um vídeo novo aqui no canal. Acompanhe meu trabalho também lá pelas redes sociais, é tudo Vilma de Velhos, eu vou deixar aqui para vocês. E claro, como vocês sabem, a nossa conversa não termina aqui, lá no blog Vilma de Velhos tem muito mais assunto, tem muito mais post, tem muito mais vídeo, tem música, tem tudo lá. Visite o blog Vilma de Velhos.com.br, deixe seu comentário lá para mim, e uma vez que você está lá, já clica na lista VIP e cadastre o seu e-mail, para que eu possa te mandando uma vez por semana e-mails com novidades para vocês. Para você que está indo se mudar, uma boa viagem e boa sorte para você, e que Deus te acompanhe. Muito obrigada por ter passado por aqui, um beijo, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho